Perguntar é necessário, responder é complicado. A verdade é universal. A verdade é a outra face da sabedoria, com S maiúsculo, ou Sofia em grego. Buscar é a verdade, a verdade vos libertará. No caso do budismo, a verdade é uma investigação a ser feita sobre o Adi Buda, o Buda universal, que não é um ser humano. Mas a realidade última, primária e universal. E aí vai para a cosmogonia, aí vai para a metafísica. Nos textos comuns dizem que ele fugiu, porque os textos comuns não abordam isso. Mas existe uma abordagem mais complicada, bem profunda, que era um ensinamento para aqueles alunos mais avançados. Mas não tem uma resposta tão simplesinha assim, até porque não existe uma resposta tão simplesinha assim. Para mim chegar na verdade no budismo, eu teria que falar aqui umas duas horas. Mas no pouquinho que dá para dizer, então, verdade e sabedoria, existe uma sabedoria universal, então existe uma verdade universal. Mas é bem diferente da abordagem cristã. E no caso desse d'Arta, a metodologia dele era um pouco diferente. Ele primeiro, o primeiro ensinamento foi as quatro nobres verdades, e tem verdade no título. As quatro nobres verdades da existência. Ele não estava falando a verdade última. Mas enquanto você está no mundo da dor e do sofrimento, achar que você vai entender verdade, ou que vai ensinar a verdade por alguém, você é apenas um tolo. Absolutamente um tolo maluco. Achar que vai compreender a vida e a realidade universal, se você está movido pelo éculo, egoísmo, pelo deserto, pelo sofrimento, pela perturbação. Então, na didática do siddhartha, primeiro você tem que identificar a fonte da dor, eliminar a dor, fazer uma jornada de autotransformação, eliminar a causa da dor e do sofrimento, a vida, a ignorância primordial. Na medida que diminui a ignorância, vem mais sabedoria. Na medida que a sabedoria se apresenta e se amplia, eu começo a intuir, a ter lances, reflexões mais profundas, e aí talvez eu consiga ter uma noção da realidade primária, primordial. Mas então é uma didática, mas ele achava que se a gente não parar de sofrer no primeiro momento, não diminuir a dor, não relaxar melhor, a mente não estará capacitada. E aí 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 Obrigado.